Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula sobre período composto por subordinação. E hoje nós vamos ver uma comparação entre as orações coordenadas e as subordinadas, para que vocês possam entender, então, a diferença entre esses dois tipos de períodos. Compostos, logicamente. Bom, vamos lá. Diferença entre período composto por coordenação e por subordinação. Deixe-me colocar como um título, isso aqui. Pronto. Temos aqui o período composto por coordenação. Olha só, as orações são completas sintaticamente e semanticamente, sintática e semanticamente. Certo? Vamos ver isso? Observem. Os alunos estudam bastante neste período de aulas virtuais. Por isso, não devem protelar a entrega de exercícios. Então, nós temos aqui duas orações. Por quê? Porque nós temos aqui o verbo estudar. Lembrando-se que a oração é formada ao redor de um verbo. Ela circunda, são todos os termos da oração que circundam um verbo. Ou seja, uma oração é determinada pelo fato de se ter um verbo nela. Se não, não é oração. Ou uma locução verbal. Por exemplo, devem protelar é a locução verbal. Certo? Então, nós temos aqui esta segunda oração, porque tem a locução verbal. Dois verbos com sentido de um. Vamos lá, então, aqui fazer a separação. Nós temos aqui, então, os alunos estudam bastante neste período de aulas virtuais. E aqui, a segunda oração, por isso, não devem protelar a entrega de exercícios. Este, por isso, é uma locução conjuntiva. Ou seja, não devem protelar a entrega de exercícios. É a segunda oração. Mas a conjunção fica com a segunda oração. Mas vamos deixar assim, olha só. Os alunos estudam bastante neste período de aulas virtuais. Esta oração tem sentido completo. Ou seja, a semântica. E ela está completa sintaticamente. Ela tem sujeito, os alunos, o verbo. Este verbo não pede complemento, mas adjunta adverbial, como, por exemplo, bastante. Que indica uma intensidade. E, neste período de aulas virtuais, está indicando, então, o momento. Beleza. Está completa sintaticamente. E esta oração aqui, a segunda, não devem quem? Eles. Eles quem? Os alunos. Mas você, quando, por exemplo, observar este tipo de formação, de período, vai observar que, muitas vezes, o sujeito vai estar subentendido. Não significa que a oração esteja incompleta. Ela está completa. Nós temos aqui um, no caso, sujeito, elíptico, desinencial, escondido. Eles. E para que isso? Para que não haja repetição de os alunos. Os alunos estudam? Os alunos não devem protelar? Os alunos? Os alunos. Então, os alunos estudam bastante neste período de aulas virtuais. Eles não devem protelar a entrega de exercícios. É como se fossem dois períodos. Por isso que eu retirei a conjunção. Certo? Beleza. Então, nós temos duas orações que estão completas sintaticamente. Aqui, devem protelar quem? Eles. Eles devem ou não protelar? Não. O adjunto adverbial, protelar o quê? A entrega de exercícios, tá? Ou seja, nós temos aqui, então, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. A oração está completa sintaticamente. Então, esta é uma característica da, no caso, oração coordenada sintética e assindética. Ou das orações coordenadas sintéticas e assindéticas, tá? Assim, nós, então, observamos uma primeira característica, tá? Primeira característica. São completas... Como está escrito já aqui, né? São completas sintáticas e semanticamente. E a segunda característica, essa daqui, observem... Elas não exercem uma função sintática em relação a outra oração. Pronto, como assim? Olha só. Essa segunda oração aqui, não é um termo da oração que falta a primeira oração. Essa primeira oração aqui não é um termo da oração que falta a segunda oração. Elas não se relacionam sintaticamente, tá? Elas não exercem função sintática em relação a outra oração, certo? Então, vamos lá. Não se relacionam sintaticamente. Semanticamente elas se relacionam? Sim. Observe que esta segunda oração, ela traz, então, uma ideia de conclusão em relação à primeira. Então, semanticamente elas se relacionam. Só que as duas são independentes semanticamente? São. Apesar delas, então, se relacionarem semanticamente, não significa que elas não são completas semanticamente, tá? Então, não se relacionam semanticamente, vírgula, mas se relacionam semanticamente, certo? Então, estas são as características do período composto por coordenação. Agora, vamos para as características do período composto por subordinação. Então, neste período, as orações não estão completas sintáticas e semanticamente. Algum termo da oração vai se subordinar à oração principal para cumprir uma função sintática que falta a ela. Vamos ver isso. Aí nós vamos fazer esta mesma, no caso, forma aqui de identificação das orações. Nós temos aqui, é necessário que estudemos bastante neste período de aulas virtuais. Temos duas orações, por quê? Porque nós temos este verbo aqui, né? E temos este verbo, o verbo ser e o verbo estudar. Então, nós temos esta primeira oração, é necessário. E nós temos esta segunda oração, que estudamos bastante neste período de aulas virtuais. Vamos dizer que eu retirei aqui a conjunção. Estudemos bastante neste período de aulas virtuais. Esta oração não tem sentido. E é necessário. Também não. Eu estou, no caso, falando sobre se nós, por exemplo, dissermos estas frases de forma separada, uma da outra. Do nada, você chega a uma pessoa e fala assim, é necessário. Claro que existe o contexto, a pessoa pode estranhar, mesmo que você fale uma oração que tenha, em sua, no caso, vamos colocar assim, suas características, que ela seja completa sintaticamente. Você chega do nada e fala assim, os alunos estudam bastante neste período de aulas virtuais. A pessoa não vai estar entendendo por que você está dizendo isto do nada, mas ela vai entender a frase. A frase ela vai entender. É, sim, eles estudam, mas nem te conheço. Agora, você chega do nada e a pessoa e fala assim, é necessário. A pessoa vai falar assim, é necessário. Tá, nem te conheço, mas é necessário o quê? Por quê? Porque não está completa sintaticamente. Ou então, estudamos bastante neste período de aulas virtuais. Esta oração tem um sério problema, por quê? Quando você retira a conjunção, parece que você está, então, fazendo uso de um imperativo, que estudemos bastante neste período de aulas virtuais. Não é esta a intenção desta oração. A intenção desta oração, na verdade, é falar que, no caso, é necessário o estudo durante este período de aulas virtuais. Ou seja, eu tenho que recuperar aqui a oração principal. Não dá para, então, ter um mínimo de sentido sem a oração principal, no caso da oração subordinada. Vamos deixar aqui a conjunção, que estudamos bastante neste período de aulas virtuais. Então, esta oração aqui, observe. Você, no caso do período composto por subordinação, vai observar que sempre vai faltar um termo da oração a ela, a oração principal. É necessário. Você tem aqui o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Está faltando o quê? O sujeito. E o que é o sujeito é esta segunda oração. O sujeito desta primeira oração é a segunda oração. É por isso que, observem, estas orações vão, então, exercer uma função sintática em relação à outra. Deixe-me pegar aqui as características. Vou copiar e colar. Coisa lindão. Então, são completas. Não são completas. Sintática e semanticamente. Não exercem função sintática aqui. Exercem função sintática em relação à outra oração. Não se relacionam sintaticamente. Relacionam-se. Sintaticamente e semanticamente. Então, vamos lá. O que acontece, então? Nós temos aqui uma oração. Essa primeira é necessária, que não está completa sintaticamente. E você tem a segunda oração, que é o termo da oração que falta a ela. Por exemplo, então, nós temos aqui. Sujeito, aliás, verbo e complemento. Está faltando sujeito. Então, vamos substituir o sujeito por um substantivo. Nós poderemos fazer isso aqui. Vamos tirar a oração subordinada e substituir por um substantivo. Porque a oração aqui, ela é justamente substantiva. Isso é necessário. Pronto. Observaram como é que, então, a oração subordinada é o sujeito da oração principal? Então, na oração principal, ou seja, em uma oração, sempre que faltar um termo da oração, e a segunda oração, ou a outra oração, não importa se esteja a segunda, pode ser que estejam em posições opostas. A principal, no caso da segunda oração, e a subordinada na primeira. Acontece com as adverbiais, certo? Então, até com alguns raros casos de substantivas. Então, quando acontece de uma exercer uma função sintática em relação à outra, ou seja, delas se relacionarem sintaticamente, isso significa que é um período composto por subordinação. Então, observe como é que a segunda oração é um sujeito da primeira, da principal. É isso que vai ocorrer. Então, sempre que você observar que uma oração é um termo da oração e que falta a outra, é porque se trata de período composto por subordinação. E aí você vai ter de fazer toda a análise. Se você não fizer a análise dessas orações, você simplesmente vai errar todos os exercícios, você não vai entender o conteúdo, se você não se dedicar realmente, você vai simplesmente olhar para os exercícios que eu vou enviar, vai olhar para o conteúdo e, ó, não vão entender basicamente nada, tá? Vão entender nada, na verdade, não é? Beleza. Então, vamos lá. Temos aqui, por exemplo, essas características, então, elas não são completas sintáticas semanticamente e elas exercem funções sintáticas, ou função sintática em relação à outra oração. Vão ser o termo da oração que falta a outra, tá? Então, as orações subordinadas são termos da oração que faltam as orações principais. Então, as orações subordinadas são termos da oração que faltam as orações principais, ou seja, você analisou a principal e viu que a outra é uma adjunta adverbial da primeira, a outra é um objeto direto, um objeto indireto, substantivo, um complemento nominal, um aposto, um vocativo, ou então, vocativo não, na verdade, um aposto, e falei todas, na verdade, né, já, e também é um adjunta adnominal, no caso das adjetivas. Então, você vai observar que, no caso, se trata de um período composto por subordinação, certo? Então, esta é a diferença entre as orações coordenadas e as orações subordinadas, certo? Vou enviar o exercício justamente para que vocês possam, então, fazer essa diferenciação. Vão ser várias frases, várias orações em períodos compostos, e você vai identificar se se trata de períodos compostos por coordenação ou por subordinação. Um exercício bem simples, tá? Antes de terminar a aula, vamos ver mais este período. O documentário que vi fala sobre a manipulação nas redes sociais. Cuidado que algumas orações vão parecer estar, então, completas sintaticamente, mas eu falei que existem duas explicações, ó, duas características. Primeiro, as orações subordinadas não são completas sintaticamente, tá? Mas isso aqui, muitas vezes, pode confundi-los. Por quê? Vamos ver aqui, observem. Primeiro, oração. O documentário... Vocês agora vão ter de saber fazer este tipo de separação das orações, ó. O documentário fala sobre a manipulação das redes sociais. Esta é a primeira oração. Não parece estar completa sintaticamente? Observem. O documentário fala sobre a manipulação nas redes sociais. Só que existe outra característica. Uma oração vai, então, exercer função sintática em relação à outra. Aí tem essa oração, que vi. Qual é a função sintática desta oração? Se exercer uma função sintática em relação à primeira oração, significa, então, que não é um período composto por coordenação, e sim por subordinação. Então, nós temos aqui, na segunda oração, observem. Este que vi vai restringir que documentário, ou de que documentário eu estou falando. Então, nós temos aqui uma oração que serve para diferenciar uma palavra de outra. Há vários documentários. Mas qual documentário? Aquele que eu vi. Então, nós temos aqui uma oração que serve como um adjetivo da primeira oração. E na sintaxe, vai ter a função, então, de oração, no caso, que exerce a função de um adjunto adnominal. Ou seja, uma oração subordinada adjetiva. Então, ela exerce uma função sintática em relação à outra oração. Então, é período composto por subordinação. Mesmo que esta primeira oração aqui tenha sentido completo. Tá? Parece que tenha sentido completo. Porque, observem, você fala assim, o documentário fala sobre a manipulação nas redes sociais. Que documentário, meu Deus! O documentário que vi fala sobre a manipulação nas redes sociais. Agora, você explicou o que documentário foi. A questão é que você tem de tomar cuidado. Porque, ah, professor, mesmo assim não tem sentido. Tem. É porque esta frase está descontextualizada. Ela precisa de um contexto. Você está falando sobre a manipulação nas redes sociais. E está lá falando e falando. Olha, eu assisti um documentário muito bom. Esse documentário que eu vi fala sobre a manipulação, justamente, das redes sociais. Sobre isso que a gente está falando. Então, é o contexto. E aí, você ainda pode falar. Vamos dizer que você já tenha dito o nome do documentário. O documentário, então, que é o Dilema das Redes. O Dilema das Redes é um documentário muito bom sobre a manipulação. O Dilema das Redes é um documentário muito bom sobre a manipulação nas redes sociais. Então, você fala assim. Ah, beleza. Aí, depois você comenta. O documentário que vi, para você não repetir o nome do documentário. Tá? O documentário que vi fala sobre a manipulação das redes sociais. Que ocorre diariamente. Que nós somos manipulados a todo momento. Está na Netflix. Beleza, gente. Então, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. A diferença entre período composto por coordenação e por subordinação. E, então, enviarei os exercícios. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.